Fala galera do YouTube, Wagner Vader novamente com vocês aqui em Mortal Shell, pois é, lembram aquele Souls-like delicioso que saiu no ano passado e que eu joguei pra caramba, muitos de vocês jogaram pra caramba, embora era um jogo curto, um jogo indie, mas foi um dos melhores Souls-likes dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, e agora a gente está aí recebendo, tanto na loja da PSN quanto da Microsoft, essa DLC chamada Virtual Cycle, de forma gratuita, pois é, de graça é até mais gostoso de jogar, né? Gente, colocando um parênteses aqui rápido, as empresas Triple A deviam aprender um pouquinho com as indies, né? Lançar jogos aí com preços acessíveis e DLC gratuita. Infelizmente, isso é um sonho, né? É basicamente uma utopia aí, porque as Triple A já tem o seu lugar ao sol, quanto que as indies estão buscando esse lugar, né? E por isso eles trazem essas vantagens. Mas é uma pena realmente a gente ter que pagar uma DLC de Ghost of Tsushima a 154 pratas, né? E jogar uma DLC aqui do Mortal Shell no 0800. Pois é, galera, vamos lá, vamos falar do que interessa dessa DLC deliciosa, que eles conseguiram fazer com que um gênero que a gente já ama demais, que é o Souls-like, vire um gênero em plena ascensão e que está na vitrine, que é o Rogue-like. Pois é, esse modo Virtual Cycle, como o próprio nome já diz, é um Rogue-like. Se você não está habituado a esse tipo de jogos, ele está bem em alta, como eu disse, está bem na vitrine aí, principalmente com o lançamento de Returnal para o PS5, agora com a versão de Rages para os consoles caseiros. Esse jogo já tinha saído anteriormente para o PC. E aí tem mais um monte de exemplos que a gente poderia dar, entre eles um outro indie que ficou bem famoso chamado Dead Cells. E o Rogue-like é aquele famoso estilo onde você tem uma única chance para poder completar o jogo. Aquele estilo bem arcade, isso que eu acho que está bem legal dos Rogue-like, é que ele traz aquela vibe arcade, que você chegava lá na sua máquina preferida, colocava uma ficha e jogava a partida até acabar. Claro que no arcade você tinha a possibilidade de colocar uma outra ficha e continuar. Já nos Rogue-like, não. Você tem aquela chance única de chegar até o fim do jogo. E isso é bem legal, é uma dificuldade diferente, é um jogo para os masoquistas de plantão, não é um estilo de jogo para todos, é bom lembrar disso. Claro que os Souls-likes também não são jogos para todos, mas é um estilo bem divertido, bem desafiador e diferente de jogar. E aqui a gente então tem esse modo Rogue-like no Mortal Shell. É claro que no Mortal Shell a gente tem a vantagem de estar vestindo a nossa carcaça. E como no jogo base já acontece, se você for expulso da sua carcaça, se o seu HP zerar e você for expulso da sua carcaça, você tem uma chance rápida de correr e sem ser atingido voltar para a sua carcaça, dessa vez com o HP cheio. Então tem uma vantagem. Nessa DLC nós temos ainda um novo set e temos também uma nova deliciosa arma que os fãs de Blood Boyle principalmente vão amar, que é a arma chamada Axatana. Ela mistura aí no próprio nome Ax, Machado, e Katana, tornando-se Ax, aliás, Axatana. Pois é, é exatamente isso. É uma Katana dupla que você juntando-as, você transforma num machado muito poderoso. Então você tem tanto uma arma muito rápida, mas muito destruidora, com muitos golpes e combos deliciosos, e também se você for favorável ao estilo de armas pesadonas, você pode transformá-la em um grande machado, que nem é tão pesado assim. Isso é uma grande vantagem para o jogo, afinal, como em Dark Souls, onde você pode carregar mais do que uma arma, aqui em Mortal Shell isso não acontece. Você tem que escolher aquela arma e ir com ela. Claro que no decorrer da gameplay você pode sim trocar de armas, mas não carregar duas ao mesmo tempo como acontece nos Dark Souls. Você faz uma troca rápida ali, aqui no Mortal Shell não é tão rápido assim. E dessa maneira você consegue sim trocar rapidamente de duas armas totalmente diferentes, que é a Katana dupla e o machado. Vale lembrar que tanto a arma quanto o set não estão disponíveis somente no modo Virtual Cycle. É claro que você tem que ter baixado a DLC, mas a partir daí elas ficam disponíveis para serem utilizadas na sua campanha principal. Sendo que o requisito é bem simples, basta você ter descoberto todas as armas do jogo. Pronto. Feito isso, indo lá no santuário, você vai conversar com um NPC novo, lutar com ele e aí desbloquear a nova arma e o novo set. Já no modo Roguelike, para você poder conseguir utilizar essa arma, você vai ter que ter feito uma run, uma tentativa com cada uma das armas, só para interagir com essas torres. Quando você interage com essas torres aí, você adquire um instinto. E é isso, você tem que adquirir um instinto utilizando cada uma das armas do jogo. Pronto. A partir daí, a próxima run que você fizer, a Axa Tana estará disponível lá no menu para você poder escolhê-la e deliciar-se com essa maravilha de arma. Galera, o Roguelike aqui, ele funciona da seguinte maneira. Você tem ali a floresta, cada vez que você iniciar um novo ciclo, você vai aparecer num lugar diferente, os inimigos vão ser diferentes, vão ter inimigos de todo o jogo ali na floresta, para você ter uma ideia. E você vai ter que encontrar esses pilares para conseguir os instintos. Cada vez que você abre um pilar, você vai encontrar ali um instinto, ou seja, um perk que vai poder melhorar a sua build. Seja ela aumentar a HP, melhorar a esquiva, aumentar o ataque da sua arma, melhorar o seu parry, uma infinidade de perks diferentes, que aí você vai melhorando o seu personagem. Como vocês podem ver no lado direito ali da minha tela, tem os círculos ali, aquilo ali são os perks que eu fui conseguindo conforme fui jogando, certo? Também, explorando essa área, um desses pilares que vocês encontrarem, vai ter a chave para você poder acessar uma das masmorras. Você pode escolher a ordem das masmorras, assim como já podia fazer no jogo base. Mas, lembrando que no jogo base, quando você encontrava uma masmorra, você tinha que explorá-la, chegar no chefe, retirar a glândula, aí o mapa ficava todo escuro e você tinha que voltar na pernada até o santuário para poder fazer com que o sino parasse de tocar. Aqui no modo roguelike, não. Assim que você venceu o boss, dali mesmo você já escolhe o seu novo destino e você já é transportado diretamente para a nova masmorra. São três bosses, que aí vão ser os três bosses das dungeons que tem no jogo, e no final a gente não enfrenta o boss principal do jogo base, mas sim os quatro donos das carcaças. E esse é o modo roguelike. Mas posso garantir para vocês que está bem divertido, bem desafiador, bastante legal e com certeza vai consumir umas boas horinhas de gameplay aí, afinal, roguelike baseia-se no fato de você morrer e voltar várias vezes e dessa maneira, então, você vai conseguir ficar cada vez mais forte, entender mais como funciona o estilo do jogo e aí poder ter sucesso ao final. Existem os perks que a gente melhora durante a nossa run, que quando a gente morre a gente perde tudo, mas assim como em raids, tem um espelho que você gastando Tars e vislumbres, você consegue aumentar alguns itens definitivamente que vão melhorar a sua gameplay. Então é isso daí, galera. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, dá aquele like maroto gostoso. Compartilhe o vídeo com seus brothers. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Espero que vocês baixem aí o jogo, joguem e deixem aí nos comentários as suas impressões, o que vocês estão achando. E é isso daí, galera. Bora lá. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e... Falou!